Fala aí galera, meu nome é Luiz Borges, sou guitarrista, professor de música e dono desse canal e hoje eu vou mostrar pra vocês aí na íntegra o meu primeiro workshop, o workshop A Guitarra no Metal Moderno então, cara, nunca fiz um vlog, é melhor, já fiz alguns vlogs, mas esse é um pouco diferente, né, mais vlog mesmo então vou fazer um vlog aqui pra vocês, mostrar um pouquinho de como que vai ser essa experiência o meu primeiro workshop sobre a guitarra no Metal Moderno, né, então vai ser um evento muito massa aqui em Belo Horizonte e olha que legal, olha que coisa linda, gente essa é a guitarra que eu vou tocar no workshop olha que coisa linda, essa aqui é uma Solar, tá, eu vou fazer uma review dela vou ver se eu já posso semana que vem fazer uma review dela e essa guitarra linda aqui, ó, eu garantei lá na Norris Imports, ó Norris Imports que é a patrocinadora do workshop, patrocinadora aqui também do canal você pode usar meu cupom LUISBORGESS pra garantir qualquer guitarra aqui, ó, da linha principal da Solar ou da linha S by Solar também, que eu tenho aqui, ó tá embaçado, mas enfim, é uma guitarra muito boa, tá, essa linha S é uma linha de super custo-benefício então nessa faixa de preço você não vai encontrar guitarra melhor e também, óbvio, né, as guitarras top da Solar são última blaster qualidade, sabe então, cara, tô apaixonado com essa guitarra, até ela chegou tem pouco tempo então tô muito feliz com ela, muito feliz aí vou fazer esse workshop com ela e vocês vão ver o som da bichinha porque além de linda, ela tem um som brutal é isso aí, vamos lá Fala galera, então, né, lembra que eu falei pra vocês que eu ia gravar um vlog raiz aí pela primeira vez? pois é, eu não consegui me desculpem, tá bom, eu queria realmente ter feito aí um vlog e tudo mais só que acaba que foi muito corrido lá tipo, eu praticamente não tive tempo pra fazer nada pra parar, pra pensar, pra pô, vamos gravar aqui as coisas, eu ainda não tô acostumado então, me cobrem, um dia eu ainda vou conseguir fazer quem sabe quando rolar o workshop em São Paulo a gente não faz o vlog às vezes eu consigo mas, pra felicidade de vocês, minha namorada gravou aí o evento, tá então teve muita coisa ali que vai aparecer aqui no vídeo então eu vou basicamente fazer aqui um vídeo narrado mostrando alguns trechos aí do evento e também falando pra vocês como que foi, as coisas e tudo mais uma forma da gente trabalhar uma linguagem nova que vai dar uma sonoridade muito diferente uma das coisas que eu achei mais interessante é que a maioria das pessoas que foram do evento não conheciam tanto sobre o metal moderno então eu tive que dar um background bacana ali sobre o movimento, sobre as principais bandas e tudo mais, sabe? esse movimento, né, o metal moderno, o Gent que também é um nome que a gente pode dar pra esse movimento ele começou muito por causa do barulho da guitarra o barulho que a guitarra faz é uma onomatopeia a onomatopeia é um barulho o Gent, uma das principais características dele é o som das cordas mais graves então é uma guitarra de 7, 8, 9 cordas tem uns malucos aí na internet já com 20 cordas na guitarra, sabe? não sei se vocês já viram por aí mas é basicamente essa sonoridade mais grave de uma forma de onomatopeia, né? então eu sei Gent além disso eu falei bastante ali sobre as principais técnicas do Gent também principais escalas ali, harmonia e tudo mais isso também muito sobre a rítmica, né? a rítmica que é uma coisa que a gente encontra bastante no metal moderno dois modos que vão ter modos da escala menor, natural, que vão ter o modo frívio e o modo loco Luiz, você tá falando grego? tô, é, é o modo grego mas basicamente ali são os graus da escala que vão ter esses intervalos de segunda menor, o frívio e o loco, que vão ter o segunda menor, quinta diminuta você tá em si menor, né? aí depois eles usam um sol maior que também tá dentro do si menor e depois eles usam esse fá só que se fosse uma escala de si menor natural seria um fá fá menor, né? bonito, né? e se eu fizer um fá maior? dominante muda completamente a sonoridade esse é o modo que a gente chama de frígio dominante se a gente pegar esse 1, 2, 3, 4 a gente pode dividir ele em 4, né? então 1, 2, 3, 4, 2 2, 3, 4, 3 2, 3, 4, 4 2, 3, 4 então aqui a gente tem uma organização de um 4 por 4 pensando a gente chama isso aqui de semicolcheia então em 4 notas por tempo só que se a gente pegar essas 4 notas por tempo em vez de agrupá-las de 4 em 4 a gente agrupar de 3 em 3 aí fica uma coisa completamente atravessada, né? a gente agrupou tudo de 3 em 3 sacou? mas o Z tá tocando só um 4 por 4 figura rítmica normal só que se alternou e isso aí vai gerar uma sonoridade muito maluca 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2 é um tipo de polirritmia que a gente consegue usar sem ter que entender de compasso composto compasso ímpar nem nada inclusive, galera a ideia desse workshop aqui é rodar o Brasil inteiro, tá? então comenta aqui de qual cidade você é pra gente poder levar o workshop pra ir, beleza? no dia 4 de outubro já tá confirmado em São Paulo o evento vai ser lá no Red Star Studios quem tiver interesse pode me chamar na DM do Instagram mesmo eu vou deixar meu Instagram aqui pra vocês poderem dar uma olhada tá aqui na descrição é só me chamar e eu respondo todo mundo que me manda DM rapidinho eu já te respondo, beleza? e lá no evento eu também toquei várias músicas rolou inclusive aí minha música autoral e aí 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 também toquei um pouco das músicas das bandas que me inspiraram muito no metal moderno e aí e aí e aí e aí e aí óbvio que rolou um Polifia né quem me conhece sabe que eu sou fã pra caramba de Polifia a galera curtiu demais inclusive Polifia olha só o pessoal que não conhecia tanto sobre metal moderno Polifia era uma das bandas que a galera mais conhecia lá o pessoal que eu sou fã pra caramba de Polifia teve também a participação da Júlia que é a vocalista da minha banda autoral a Amity essa foi a primeira vez que alguém ouviu a nossa música tá porque a nossa música ainda não saiu ainda não lançou ela tá pra sair em breve vocês vão ter mais novidades aí sobre ela e essa foi a primeira vez não só que alguém ouviu mas que a gente também fez uma apresentação dela né óbvio 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 Se vocês curtiram esse som, não esquece de seguir a banda lá no Instagram e fica de olho, porque em breve a gente vai soltar umas novidades. E pra quem não sabe também, essa banda minha, a Amity, a gente vai abrir o show do Ginger aqui em Belo Horizonte. E esse inclusive vai ser o nosso primeiro show, já vamos estrear assim, daquele jeito, né? E falando em Ginger, eu e a Júlia também, a gente tem um cover de Ginger aqui em Belo Horizonte e é óbvio que a gente chamou a galera pra poder fazer um som muito massa, né? O que é isso? Rolou também um sorteio muito massa com a galera em parceria com o Vinícius da D-Rock Trib, a gente sorteou três camisetas. Inclusive ele fez uma cobertura muito massa aí do evento, né? Eu vou deixar aqui pra vocês, não sei se tá nos cards ou se tá na descrição, mas eu vou deixar em algum lugar pra vocês conferirem. E isso foi um resumo bem resumido do que rolou no workshop, né? Óbvio que não dá pra gente resumir tudo o que rolou aqui só em um vídeo do YouTube. Se você quiser conferir o evento na íntegra, já confirma sua presença aí em São Paulo no dia 4 do 10. De novo, é só fechar comigo na DM do Instagram, vou deixar aqui meu Instagram pra você poder me chamar. Garante logo sua vaga, porque as vagas são limitadas. E se você não for de São Paulo ou região, comenta aqui de qual cidade você é e você gostaria de ver o workshop A Guitarra no Metal Moderna. Lembrando que esse é um evento patrocinado pela Norris Imports, tá? Que é a importadora oficial das guitarras lindas da Solar. E lembra de usar o cupom LUISBORGES10 pra garantir essas guitarras lindas aqui da Solar. Seja da linha principal, né? Olha que guitarra maravilhosa. Cara, essa daqui eu tô apaixonado. E essa linda aqui também da linha S by Solar, que já é uma linha mais de entrada pra quem, às vezes, não tem condição de comprar uma guitarra da linha principal. Essa linha aqui é sensacional, extremamente custo-benefício. Inclusive, eu tenho que fazer um review tanto dessa daqui quanto dessa daqui. São as duas que eu tenho, que eu já tô tocando. Comenta aqui qual das duas vocês mais querem ver o review. De novo, não se esquece de usar meu cupom LUISBORGES10, porque aí você apoia demais aqui o meu trabalho. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado da ideia do workshop. Com certeza quero levar aí pra mais cidades do Brasil. E não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativa o sininho das notificações também. Bora bater 10 mil seguidores ainda esse ano. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que gosta de metal moderno. E eu vou deixar vários vídeos aqui, todos os vídeos muito bons, que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Então é isso. Um grande abraço e até o próximo vídeo.